Vamos de olho em Brasília, né? Tem os problemas de Brasília. Vamos lá, de olho em Brasília no ar. Com o Renato Dias. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, tudo bem? Enquanto eu falava contigo, o Nariboc, que é o meu amigo lá do Paraná, me mandou uma mensagem, um videozinho, uma foto, uma foto. Deve ser em homenagem ao senador Chico Rodrigues. É uma foto que veio lá de Portugal, de um restaurante da cidade do Porto. Veja aí, põe no ar, por favor. Diz assim, Renato, só aceitamos dinheiro tirado da carteira. Não insista. Casa Porto. Será que é para o senador? Bom, enfim. Vai saber de onde o pessoal está tirando dinheiro hoje em dia para pagar a conta, né, João? É melhor deixar avisado que tem que ser da carteira. Mas, enfim, esse assunto rendeu, irritou o presidente. Claro, a esquerda tentou dizer que ele estava associado a essa falcatrua. E aí nós temos um posicionamento, não é, Renato? Pois é, João. O assunto ainda está rendendo, né? Sim. Muita gente tentando associar, obviamente, o Chico Rodrigues, o senador que foi pego nessa operação da Polícia Federal, com o Bolsonaro, com o governo, já que ele era vice-líder do governo dentro do Senado. O Bolsonaro já fez algumas declarações para dizer que não é bem assim, que ele não é propriamente do governo, né, apesar de estar ali na posição da liderança. E hoje eu vi um pronunciamento do deputado Paulo Eduardo Martins, do Paraná, um ótimo deputado, aconselho todos aí a seguirem as publicações dele, manifestações. Um dos responsáveis, João, por exemplo, por acabar com o imposto sindical. Então você vê que é um cara com bastante trabalhos relevantes aí para o país. E ele está agora como comentarista também da Rádio Jovem Põe, em Curitiba, e hoje ele fez um comentário a respeito disso, né? Se o vice-líder do Senado faz parte do governo, se pode fazer essa associação com o presidente Bolsonaro ou não, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque ele explica bem como é que funciona isso dentro do Congresso. Vamos assistir. ...se é justo com o Bolsonaro. Quem tem um pouco mais de familiaridade com essas relações aí de como se dá, esse processo de liderança e vice-liderança, tem obrigação de esclarecer. Por mais que seja uma indicação do presidente, na verdade aquilo vem de um acordo das casas legislativas. Então a base aliada, ou seja, os partidos, eles praticamente escolhem um líder, o presidente aceita aquele líder ou não, o presidente Bolsonaro no início, por exemplo, na Câmara, escolheu o Vitor Hugo, o Vitor Hugo não tinha respaldo de partido nenhum, tinha dificuldade. Por isso que depois foi substituído pelo Ricardo Barros, porque ele tinha o respaldo na casa. E isso se repete no Senado. Então quando alguém é escolhido líder, ele chama os partidos que vão dar sustentação à liderança para ele, e fala, cada um indique um representante que eu vou nomear vice-líder. Que esses caras acabam sendo os braços dele líder nessas bancadas partidárias. Então atribuir qualquer ação de vice-líder a um chefe de governo, um Bolsonaro, sei lá quem for, o Lula antes, ou o futuro que virá, é um tanto rigorosa. Eu até entendo, faz parte, mas é preciso esclarecer isso. E sim, a corrupção não se deu ali no âmbito do governo federal. Pode ser lá na ponta. Ah, mas amanhã pode aparecer. A hora que aparecer amanhã, responsabilizamos o Bolsonaro. Mas enquanto, não apareceu. E ele está certo. Acabou dando a voadora dele, sem também ser um elefante na sala. Porque o espírito de corpo não pode ser ignorado em Brasília. Se ele vai a público e esculhamba o Chico Rodrigues, os outros senadores falam, esse cara não tem lealdade, amanhã sou eu. E ele perde toda a sustentação que ele precisa lá. Isso chama-se realismo político. Gostem ou não, essa é a realidade. E seja qual for o presidente da república, nesse atual sistema, ele tem que lidar minimamente com o sistema do jeito que ele está posto. Renato, é assim. A gente goste ou não, ele é obrigado a fazer, ter relações com esse centrão, com essas pessoas, porque eles votam. Você não pode prendê-los. Lá na cadeira eles não votam. Eles têm que sair para votar. E o que nós precisamos, né, Renato? Vamos ser muito bem claros. Nós precisamos das reformas. Não é essa a palavra de ordem? Realismo político, João. Exatamente isso. A gente já falou muito disso aqui, né? Esse trade-off que você tem que fazer, escolher as pessoas que vão fazer o tal da articulação para as reformas andarem. Ou, como até o exemplo que o deputado Paulo deu, ele tinha, por exemplo, o major Vitor Hugo na Câmara, as coisas não andavam porque não era o nome de consenso dentro do Congresso, e aí você está sujeito a ficar exposto, por exemplo, a uma operação como essa, que pega o seu vice-líder. E falando nessa questão da articulação, João, o que tem se falado em Brasília, por essa necessidade das reformas, que a gente acabou de comentar, é que o recesso, que sempre acontece em janeiro, lá no Congresso, ele vai ser cancelado esse ano, né? A gente está tendo as eleições atrasadas para os municípios, para prefeitos e vereadores, vai acontecer agora no mês que vem, em vez de acontecer em outubro, por conta do coronavírus, então isso acabou atrasando toda a pauta do Congresso, principalmente as reformas. Então a ideia seria, logo após as eleições, que é uma coisa que travam essas pautas, essas eleições, logo na sequência você colocaria, então, toda a questão da reforma tributária, reforma administrativa, essas reformas tão importantes para a economia, como já foi comentado antes, pelo nosso amigo Antônio Daluz, que é o que necessita para realmente a gente ter a confiança de volta para a economia que está voltando em ver, mas para a gente afastar aquele risco da questão fiscal, dos juros subirem, tudo isso que está se avinhazando aí, está batendo na porta de 2021. Então seria o ideal a gente cancelar esse recesso, votar logo essas reformas o mais rápido possível, mas tudo isso somente após a eleição. Só mais uma informação, João, em relação ainda ao caso do Chico Rodrigues, ele foi afastado pelo ministro Barroso do STF, que foi quem autorizou aquela operação, então teve aí um afastamento de 90 dias imediato, feito pelo ministro Barroso do STF, e o Senado está vendo que se vai aceitar essa decisão ou não. É aquela eterna briga de uma interferência de um outro poder, nesse caso o noticiário, dentro do Legislativo, afastando o senador. Existe movimento também dentro do Senado para caçar o mandato do senador, já tem ali pelo menos 10 senadores que aderiram a esse movimento, e o mais curioso é o seguinte, João, sabe quem que assume a vaga do Chico Rodrigues, caso ele seja afastado? O filho dele, o Arturo Rodrigues, é o suplente dessa vaga, então ficaria tudo ainda em família, mesmo com a cansação do mandato do Chico Rodrigues, João. Olha só o que é o Brasil, né? Renato, sabe o que me lembra disso? Que se a gente precisa fazer as reformas, a gente não fala da principal reforma. Qual é a principal reforma? Reforma política. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Por quê? Viu, Renato? É assim, eu estou todo dia dizendo aqui no Tempo Dinheiro, está vindo um mantra. Ah, você quer mudar o STF? Ah, então, você tem que primeiro mudar o Congresso. Mas para mudar o Congresso, você precisa votar bem para vereador. Mas vereador, sim, são eles que fazem a base, os diretórios que vão escolher os deputados, que vão entrar lá no Congresso e alterar a Constituição e alterar o STF. Acho que a cadeia é essa. Nós temos que dar muita importância para essa eleição municipal para escolher bem os vereadores, né, Renato? É claro, João, e não é à toa que, como eu comentei agora há pouco, que as pautas estão travadas no Congresso por conta da eleição, mesmo sendo uma eleição municipal. Por quê? Porque todos os deputados estão de olho nos seus municípios, é ali que eles vão formar a base eleitoral para as próximas eleições, então eles já estão fazendo acordos com os candidatos à prefeitura. Olha, se você ganhar aí, você depois me apoia na minha eleição em 2022 para ser deputado novamente. Então, esse jogo todo é que precisa ser reformado e você lembra muito bem, comece votando bem para vereador, porque esse voto vai acabar influenciando depois lá em cima em Brasília, João. Falando sobre a agenda do presidente Bolsonaro, ele hoje esteve numa inauguração de uma fábrica de biogás, é no interior de São Paulo, e ele reforçou, você já disse até, né, um pouco antes, reforçou a agenda do Paulo Guedes, dizendo que a economia se recuperou em V, foi bastante enfático em relação a isso, falou novamente da questão fiscal, do compromisso com as contas públicas, e também lembrou, João, que agora o Ministério do Meio Ambiente não atrapalha mais a vida do produtor, né, da economia em geral. Então, ele, por exemplo, citou o seguinte, olha, relembrem como há algum tempo o Ibama e o SMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade para vender facilidades, disse o Bolsonaro neste evento, que ele estava, inclusive, com a camisa do 15 de Piracicaba, João, que é o patrocínio lá da Raizen, que é a empresa que está lançando aí essa inauguração hoje. Tá bom, 15 de Piracicaba, grande time. Ok, Renato, vamos em frente. Muito obrigado, bom final de semana, segunda-feira, de volta aqui. Um abraço, só lembrar o seguinte, João, aos amigos aí do Tempo e Dinheiro, o Ranking dos Políticos lançou um novo site, nós renovamos lá a plataforma, está bem bonito, está bem fácil de navegar, você pode entrar lá e conferir como é que estão os senadores e deputados, inclusive o Chico Rodrigues, você vai ver que ele está lá embaixo do ranking, se tivesse consultado o ranking antes de votar, não teriam eleito esse senador aí lá em Roraima, João. Fica o convite aí, políticos.org.br. Políticos.org.br, é isso? É isso aí, site novo no ar, confere lá para você avaliar bem os senadores e deputados. site do pessoal do Ranking dos Políticos, seja bem informado. Obrigado, Renato. Vamos navegar.